Olá, nessa revisão falaremos sobre a ferramenta dos níveis neurológicos, aquela ferramenta criada por Robert Diltes a partir dos estudos de aprendizagem de Gregory Batson. E esses estudos nos ajudam a entender como funcionam as nossas experiências subjetivas de uma forma hierárquica, pois os níveis neurológicos pressupõem uma estrutura agrupada hierarquicamente de experiências que nós temos em seis níveis, ambiente, comportamento, capacidade, crenças e valores, identidade e o espiritual, que é o chefe da empresa. Segundo uma frase atribuída a Albert Einstein, que diz assim, a solução de um problema está em um nível superior ao que foi criado, a ideia é que nós busquemos níveis superiores para encontrarmos solução a problemas que estão acontecendo em níveis inferiores. Se olharmos na imagem, nós perceberemos que é similar a uma empresa, a uma corporação, onde tem um presidente, diretor, gerente, enfim. Então, se o presidente, diretor, eles tomam uma iniciativa, esta iniciativa vai influenciar todos os demais. Mas se um colaborador, um supervisor, por exemplo, tomam uma iniciativa, talvez influencie o presidente, o diretor, mas não necessariamente. Ou seja, uma mudança em um nível superior irá afetar obrigatoriamente todos os níveis que estão abaixo. Mas uma mudança em um nível abaixo, talvez influencie níveis que estão acima, mas não necessariamente. São seis os níveis, então de baixo para cima, nós temos ambiente, comportamento, capacidade, crença, identidade e o espiritual. Esses níveis, eles têm perguntas de acesso que são chaves, que abrem esses níveis. E uma vez abrindo, como se fosse uma cômoda, uma gaveta, lembra? Nós encontramos o que há lá dentro. No nível do ambiente, a pergunta que abre é a pergunta onde. Onde estão os nossos ambientes? Onde nós nos experimentamos? Onde estão os nossos pensamentos? Onde estão os nossos tesouros? Onde estão os nossos pensamentos? Ou seja, podem ser ambientes externos, onde nós frequentamos externamente. Podem ser ambientes internos, onde estão as coisas que nós possuímos internamente. Quando fazemos essa pergunta onde, abrimos gaveta do ambiente, o que tem lá dentro? Reações. A reação, ela é uma ação repetitiva de tal forma que virou automática e por isso mesmo impensada. Ou seja, reação, ela é uma ação mais ausente de pensamento intelectual. É uma ação padronizada. Se nós temos um problema em nível de reações, de ambientes, onde as coisas estão acontecendo, buscar um nível superior. No nível acima, nós temos os comportamentos. Pergunta que abre, o que? Quando fazemos essa pergunta, o que? Abrimos gaveta dos comportamentos. Lá dentro nós temos ações. O que você faz? O que você sente? O que você pensa? O que tem acontecido na sua vida? Etc. Quais são os seus comportamentos? Essas perguntas, qual? Quais? Podem ser compreendidas como perguntas genéricas. Mas a pergunta forte, por assim dizer, é a pergunta o que? Onde? No caso dos ambientes. Então, o que você faz? O que você pensa? O que você sente? O que tem acontecido com você? O que acontece com você? O que você quer que aconteça com você? Quais são os seus comportamentos? Quais são as suas ações? E a diferença, então, entre ação e reação é a presença do pensamento intelectualizado. Uma ação, ela é dotada da presença do pensamento racional. Um nível acima, as nossas capacidades, habilidades, possibilidades. Como nós pensamos? Como nos sentimos? Como nós fazemos? Como acontece? Então, quando perguntamos como, abrimos a gaveta das capacidades, possibilidades, habilidades. E o que tem lá dentro? Direção. Como isso nos dirige, nos direciona. Como nós nos sentimos nesse direcionamento. Como nós fazemos? E como isso nos guia pela nossa vida? Um nível acima. Por que você faz? Por que você crê? Por que você se sente assim? Por que é importante? Por que tem tanto valor? Pois, esta pergunta abre a gaveta das crenças, dos valores, das importâncias. E o que nós temos lá dentro? Motivação. Esta questão com as crenças, ela é uma questão forte sobre nós. As nossas experiências em torno de crenças, de valores, são experiências que têm alto impacto sobre nós. Por isso que elas estão em um ponto alto desta hierarquia. Mas as crenças nem sempre são lógicas. Então, elas são um pouquinho duvidosas, né? No nível acima, identidade. Quem é você como pai, como mãe, como filho, filha, amigo, amiga, etc. Quem é você com você mesmo? Qual é a sua missão de vida? Quem você está sendo, está conduzindo você lá na capacidade, a sua direção de vida? A sua missão, melhor dizendo, a sua missão de vida? Qual é a sua missão de vida? Você nasceu para fazer o quê? Quais são os seus propósitos? Qual é a sua visão de futuro? Quando você olha para frente, quais são as suas metas, seus objetivos, sua missão, os seus propósitos existenciais? E o nível mais alto é o da nossa espiritualidade. Espiritual no sentido do não eu, tu, vós. Então, quem mais? Quem mais está envolvido? Quem mais pensa assim? Quem mais faz o que você faz? Quem mais acredita nisso? Quem mais segue esse caminho? Quem mais reage assim? Quem mais se comporta assim? E qual é a sua visão em relação a isso? Ou a sua transmissão? Como que você transmite o que você possui em direção a estas pessoas? Então, são esses os seis níveis. Ambiente, comportamento, capacidade, crenças e valores, identidade e o espiritual. Nas perguntas, onde, o quê, como, por quê, quem, quem mais? E nos conteúdos, reação, ação, direção, motivação, missão, transmissão ou visão do quem mais, visão do além, além de quem mais está envolvido. Curtiu o conteúdo? Está ajudando você nas suas revisões? Espero que sim. Nos próximos conteúdos, nós falaremos sobre Rapport. E faremos toda a revisão acerca de como construir Rapport, quais são as possibilidades em relação ao espelhamento verbal e não verbal, para que você vá se intrusando e facilitando cada vez mais aí a sua introjeção, né? O seu engajamento com tudo isso que nós estamos aprendendo juntos, lá na Comportar, com o curso de PNL. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!